Amigos, vamos lá A dica de hoje é muito fácil Pra vocês, pode acreditar Trabalhar com drywall te dá a possibilidade De fazer isso aí Closet, cabeceira de cama Vocês estão vendo, nicho Aparador, hoje é vídeo do aparador Essas é a imagem cedida pelo nosso amigo Arc 7 Decorações, o Edipo Com dicas, gente, que é muito fácil Então veja esse vídeo até o final A estrutura pra você fazer esse trabalho É muito tranquilo Tá aí nosso amigo, espero que vocês gostem A que se faz é que não paga Tamo junto Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Flávio Guitabás do canal A que se faz é que não paga Que nosso Pai Eterno te abençoe, tá bom? Trazendo muita paz pra sua vida, que haja calmaria Sua vida, muito refrigério E que ele te bem tirar de você aí Todo pânico, né? Acredite no Senhor Ele pode te ajudar Vamos lá gente, vou ensinar pra você fazer aqui, né? Você pode te chamar de um balcão, de um criado mudo Esse aqui tá bem grande, tá bem legal Mas o importante não é isso O importante é o seguinte É uma técnica pra você aprender Fazer um closet Fazer um painel de TV Uma cabeceira de cama, né? Eu vou botar nas fotos aqui Tudo que a gente tá fazendo no quarto, ó Cabeceira de cama, nicho Gente, tudo muito fácil E muito barato Isso que é o legal, tá? Trabalhar com o dry-on Trabalhar com o GS3D É algo maravilhoso Flávio, tu tem curso? Não, né? Nós temos amigos A gente estuda muito E eu passo tudo pra você de graça Pra que você não venha errar, tá? Então aqui não tem profissional É algo que você vai fazer E não vai te dar dor de cabeça Pode ficar tranquilo, tá? Fiz aqui Vou te mostrar como que se faz essa instalação aqui, ó Primeiramente, né? Que agora a gente vai forrar Com as placas de dry-on Mas eu vou te mostrar esse passo a passo Você aprendendo esse passo a passo É a mesma estrutura que eu te falei Pra você fazer, né? Closet e outras coisas, tá? Por isso que eu tô te mostrando aqui Algumas coisas que nós fizemos com o dry-on Então, vamos pra isso aqui? Não se esqueça, né? De se inscrever em nosso canal Nos ajudar A gente tá chegando a 300 mil, gente 300 300 representa algo muito importante, tá? 300 de ideão Pô, quem sabe, né? 300 do filme, né? E nós somos 300 mil De pessoas vencedoras, né? Pessoas que o senhor tem colocado na nossa vida E eu posso falar com muita propriedade Muita fé Que o senhor vai restaurar os seus sonhos, tá bom? Tenha fé Aqui, ó Vou terminar, tá bom? Instagram aqui não paga Grupo no Facebook É o que se faz aqui não paga Tá tudo na descrição, tá? Vou mostrar como é que eu fiz isso E a gente vem forrando aí o dry-on Cafézinho com leite Pra gente terminar, tá? Show Amigos, vamos lá então, gente Ó Montante F48 Barato, tá? Isso custa muito barato Você pode fazer, tá? Existe mais largo Vai depender do que você quer Então eu vou te mostrar, né? Pra cortar ele Você pode usar um arquinho de serra, tá? Compre uma serra aí Boa Starret Você pode usar Esse alicate aí Essa tesoura De corte de chapa de aço Ou então Você pode usar uma esmeridadeira Com disco de corte, tá? Vamos cortar aí Eu tô fazendo, gente Com 35 de largura, tá? Por 53 de altura, ok? Esse aparador vai ficar bem legal É... A gente vai fazer algo maravilhoso aí Na pintura e no acabamento, tá? Então Veja depois que a gente tá terminando o corte, ó Vou cortar com o tesourão Aí Nesses montantes Ele vem pontilhado Então O legal é que o corte não fica torto, tá? Só você cortar, ó Vai apertar com o tesourão muito fácil É porque Eu deixei ele dentro do Do saco aí De massa acrílica, né? Ele pegou um pouquinho de humildade Vou ter que lubrificar Mas é muito fácil, ó Aperta de um lado Eu vou deixar bem Não vou nem adiantar esse vídeo Pra que você veja, ó Cortei dos dois lados Tá? Esse montante Ele tem uma oreninha Ele é mais forte Então o ideal É que você desamasse a oreninha, né? Pra não ficar com ressalto Mas é bem fácil, tá? Ó Ele tem uns furinhos aí Pra você não se perder, tá vendo? Esse furinho aí Você vai Pra fazer o corte certinho, tá? Se você quiser usar uma maquita Com disco de corte Bota óculos, ok? Esmerilhadeira também, tá? Que você bota o disco de corte E tudo certo, ó Amassei as oreninhas, né? Pra ficar aí retinho E entrar, tá? E dobra, ó Muito fácil, ó Vou dobrar essa barra Que eu cortei A menor E vou jogar pra dentro Olha isso, gente Top, né? Muito fácil Quando você tem pedaços O que eu faço Quando tem pedaços Pra não jogar fora A gente, né? Aproveita, tá bom? Mas como aí, né? Eu só tô com o pedaço inteiro, tá? Então vou fazer todo o corte aí E vou te mostrar como que fica Aí, ó Fiz o corte, ó O retângulo, tá? Então a gente vai parafusar primeiro aí Com o parafuso de broca, ó Tá vendo? Desamassa a orelhinha aí, tá? Pra que entre legal Olha que tranquilo, ó Só fazer isso aí E parafusar, tá? A gente parafusa aí Dos quatro lados, ok? Parafuso, blocador É muito fácil, tem, né? Quem mora aqui em Maricá, São Gonçalo Niterói Só comprar aí na nossa amiga Gesso Lagos Aqui no quilômetro 26 RJ106 Maricá, tá? Aí, ó Então primeiro a gente tem que parafusar Esse aí pra ficar já tranquilo Eu tenho uma furadeira Eu tenho uma parafusadeira Então eu aconselho vocês, né? A comprar aquele bico Da chave Philips, ok? Flávio, dá pra fazer na mão? Dá Mas é muito ruim, tá? Você força muito a mão Só se for o último caso Pega com alguém aí No ruim de tudo Uma furadeira de regulagem aí, tá? Pra que você faz Então eu tô usando o parafuso de broca dor E vou furar E vou prender pra que você veja Aí, ó Parafusei Tranquilo Prendi aí Que é o mais importante, tá? E agora a gente vai fazer isso Nas quatro pontas, ok? Parafusar Eu costumo parafusar dos dois lados, tá? Como esse saquinho desse parafuso de broca dor é barato Então a gente faz rapidinho aí, ó E parafusa os quatro, ok? Aí, ó Fica assim, tá vendo? Certinho Esquadreado, tá? Corta certinho Você pode fazer dois desses, tá? Mas eu vou te mostrar onde eu vou usar Aí, ó Vamos parafusar então primeiro aí Como eu disse pra vocês Vocês podem fazer dois, tá, gente? Aí você já vai ter, né? A sua base pronta, tá? Eu vou usar a parede Porque eu tenho alguns retalhos aqui Vou aproveitar, tá bom? Então o que a gente faz agora? A gente vai parafusar Essa armação que nós fizemos aí No chão e na parede Pra ficar bem fixo, tá? Tô com um pedaço de drywall aí Pra regular, né? Porque vai ficar embutido a cama, tá? Ó Então eu boto a placa de drywall ali Marco certinho, tá? E vou bater e vou parafusar, tá? Tô usando Buxa S6, tá bom? E parafuso S7, tá? Pra ficar com bastante pressão, ó Ficar bem fixo E eu faço a marcação ali agora Deixa eu mostrar bem de perto pra vocês Ó Tá vendo? Aí você bate com um prego ali, né? Pra marcar E aonde fica a marcação Você vai parafusar E acabou, tá? Já fizemos a primeira parte É, já marquei Já furei, tá? Então vou botar a buchinha aí agora Ó Só botar a buchinha O ideal é que você bote, né? Duas na parede e duas no chão, tá? Aí na parede eu botei só um Tá bom? E botei também só uma no chão Porque vai entrar aí as peças de drywall Então fica bem fixo, ok? Ó Uma dica legal É que você já faça um furo antes, tá gente? Fica melhor, tá? Porque aí o parafuso agulha, ele fura Mas aí Já é melhor você deixar a marcação certinha Bota o parafusinho ali Tranquilão Vou fazer pra que vocês vejam Muito fácil, tá? Essa parte aí Se você quiser fazer com a chave de Philips Dá, tá bom? Mas já que você vai ter a furadeira na mão aí Tranquilo, tá? Aí ó, esse pedaço aí, né? O outro lado da parede Como eu disse pra vocês Vocês podem fazer a mesma estrutura Pra botar do outro lado, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, né? Como eu tenho retalho aí Então eu preciso só daquela, né? Vertical E da horizontal em cima, tá? Então marca com o lápis aí 53 cm por 35, tá? E vou parafusar Diretamente na parede Galera, vamos lá Gente, fácil Fiz aqui, né? O nosso retângulo Poderia fazer ali também Não tinha problema Mas eu quis aproveitar Pra não estragar, né? Aí os montantes, tá? Agora aqui, ó Presta atenção Cortei, né? Aqui eu tenho 1,36 Daqui até lá O que é que eu faço aqui, ó? Faço um cortezinho Ó Aqui é o montante Certo? Ele vai encaixar assim Essa parte aqui, ó Ela vai entrar na frente ali Vocês vão ver, tá? Mas aqui atrás, ó Vou mostrar pra vocês aqui Nós cortamos, ó Tá vendo? Porque cortou Pra encaixar na peça Se não, não encaixa Vou botar aqui pra vocês vejam Aí, ó Tá vendo? Perfeito Fácil, tá? Vou fazer aqui A de lá Eu vou mostrar Já é Diferente Porque além de eu tirar atrás Eu tenho que tirar também a frente, tá? Aqui, porque como é quina da frente Tranquilo, tá? Parafuso, brocador Gente, isso aqui É dica pra você fazer closet É dica pra você fazer nicho É tudo muito fácil, tá? Aqui, ó Parafuso, brocador Encostei Encostei Regulei Prendi aqui Pego o martelinho Dou uma batidinha aqui Tá vendo? Acabamento top Tá? Bota um em cima também Show, tá? E vou parafusar ainda Meu bico já tá ficando ruim Vou parafusar aqui E já vou mostrar outro corte Vamos lá E agora O segundo corte Que é o que pega na parede Preste atenção Olha o que eu fiz, ó Retirei Os dois lados, tá? Porque eu não preciso Desse acabamento aqui na frente Show? Ó Dos dois lados eu tirei Tem uma diferença Flávio, por que aqui Tem um cortinho no meio? Porque Esse aqui Como passa de um metro A gente tem que parafusar na parede E para parafusar na parede Você tem que fazer esse corte, tá? Então olha aqui Como é que coloca Muito fácil Top Coloquei aqui, ó Vou vir aqui com o prêmio Já tá com o fundo Ó Marquei Gente, isso é fácil Se não fosse fácil Eu não te falava Buxa Fala fuso Fala fuso Já tá preso, tá? Mas Tem que usar Parafuso colocador, tá? Deixa eu pegar aqui fora Tirar o laçado Parafuso de cada lado Top Fixo Fixo Só chapar a placa Mas, gente Café com leite Agora vamos cortar as placas Já tem vários vídeos meus Falando sobre isso, né? E vamos mandar ver Vou limpar aqui E a gente vem com as placas Amigos, então, ó Para cortar aí Você vai medir, tá? O tamanho da placa Lembrando Que a placa de cima Fica sempre com um centímetro a mais, tá? Para a placa da lateral Ficar embutida, tá bom? Vou mostrar para vocês Mas, ó Muito fácil Riscou Bota a régua aí Passa o estilete Já tem vários vídeos meus Sobre isso Inclusive da cabeceira de cama Aqui, ó Fez o corte aí, tá? Dobrou e cortou por trás Essa parte mais clara do drywall, gente É a parte que fica Fica para o pessoal ver, tá? Não bota essa parte marrom aí, não, tá? Aí vou cortar aí E vou parafusar por cima Gente É muito fácil Isso aí é muito fácil, tá? Eu tô A gente tá terminando o nosso quarto Já fizemos o nicho Já fizemos a cabeceira de cama Agora a gente tá fazendo esse aparador Tem o painel da TV Tudo nessa dica, tá? Então Não tem como você falar Que não consegue fazer Lembrando que isso aí É muito fácil de trabalhar E é barato, tá, gente? Uma placa de drywall Custa R$25,00 1,80 por 1,20 Amigos, vamos lá, então Agora para a gente finalizar Presta atenção, gente Vocês estão vendo como que é fácil? Coisa barata Estilente R$4,00 Uma placa de drywall De 1,80 por 1,20 R$25,00, né? A gente tem aqui, ó Uma distribuidora de gesso aqui Maricato Tá cada um dos dias, só Cortei a placa Maravilha, tá? O lado do arca Acatonado Deixa pra fora E agora fica a seu critério Aqui, ó Coloquei Já tá na medida Tá um centímetro O meu dedo aqui, ó Um centímetro Pra fora Por que, Flávio? Porque vai entrar A placa de drywall Aqui pra fechar Agora pra gente finalizar Aprender e te mostrar Como ficou, tá? Depois vem o lixamento, né? É outro vídeo, né? Pintura Tudo fácil Deixa eu te explicar uma coisa Parafuso, agulha Certo? Agora vem o detalhe Flávio Eu quero meia saia O que que é? Aquele que vem aqui, ó Tá vendo? Metade Só você cortar a metade do drywall Fechou Bota mais uma barra aqui, tá? Como se fosse fazer no meio Se você quiser Metade Eu vou fazer Bancada mesmo Vai ser tudo fechado, tá? Vocês vão ver no final do vídeo Por quê? Porque nós conseguimos Uma placa, né? Trançadinha E a gente teve uma ideia De fazer, né? Tudo revestido de placa De gesso 3D Vocês vão ver Como vai ficar bonito, tá? Parafusar Parafuso, agulha Top Cuidado pra não estourar o papel Dá pra não estourar o papel, tá? Preso demais Tá ótimo Vou fechar aqui a frente Tá pra gente terminar o vídeo, ok? Gente Muito fácil, né? Tá? Vou terminar aqui na frente E a gente finaliza o vídeo Calma aí Galerinha, ó Top, tá? Top, tá? Você vê aqui Gente É isso aqui, tá? Agora a gente vai fazer A aplicação de massa Vamos fazer o trabalho Que a gente vai fazer Preste atenção Que vai ficar muito top, tá? Espero que vocês gostem, ó Dois, né? Balcãozinho Né? Pode chamar de criado mudo Que você quiser Lembrando que É opção De você fazer Meio aparente Aqui na frente, tá? Então você pode fazer Mesmo como se fosse Criado mudo Só vai diminuir ali O corte A gente quis fazer Até embaixo Se a esposa optou por isso Ou então A gente vai fazer Algo bem legal aqui E aguarde aí, tá? Que o Senhor te abençoe Nós somos a família Que se faz aqui Não paga Tudo muito fácil Barato Acredite Você também consegue Valeu